A explosão foi para desativar uma granada deixada neste caixa eletrônico em uma das avenidas mais movimentadas de Foz do Guaçu. O explosivo foi abandonado sem a trava de segurança no interior do módulo às três horas da manhã desta segunda-feira, horário em que a polícia passava pelo local. Para este policial, a granada de uso exclusivo das Forças Armadas pode ter sido comprada no Paraguai. Segundo levantamentos feitos pelo esquadrão antibomba, que já fez a vistoria no local e teve acesso a este artefato, puderam constatar que é uma granada. Se trata de uma granada não de fabricação nacional. Desde a localização do artefato, o acesso permaneceu fechado por mais de 12 horas. Muitos moradores passaram parte do dia acompanhando o trabalho do esquadrão antibombas. O grupo veio de Curitiba especialmente para destruir a granada. A espera dos especialistas foi preciso diante do poder de explosão que se detonado ali onde ele estava, poderia destruir parte do quarteirão e este posto de gasolina. A cada movimento dos policiais, a tensão aumentava. Cada detalhe foi cuidadosamente estudado. Na primeira vez que os policiais se aproximaram do caixa, a atenção era para conhecer o modelo e a forma do explosivo. De volta, eles trocam informações sobre a necessidade de escolher uma área livre de construções e moradores. Também era necessário cavar um buraco para colocar o explosivo e cobri-lo com areia para minimizar o impacto. Tudo pronto, o policial retorna ao caixa e captura a granada. Ela é colocada nesta caixinha, uma espécie de cofre de aço, que poderia minimizar o dano em caso de uma explosão não programada. O policial dirige-se ao local onde será realizada a detonação. Para a imprensa, o aviso. Por questão de segurança, pedimos que os senhores fiquem próximo ao carro vermelho ali. Eu acho que pela câmera dos senhores dá para se focalizar bem. Tudo pronto e cronometrado, o pavio é aceso. Os dois policiais retornam, abrigando-se. Realizada a explosão, o grupo comemora o sucesso da operação. O tipo de explosivo utilizado pela quadrilha para tentar arrombar este caixa eletrônico indica que o grupo já havia realizado outros assaltos. Após a liberação do acesso para a imprensa, foi possível ver que a quadrilha havia tentado arrancar parte do equipamento do módulo. O Afronteira apurou que na quinta-feira havia sido depositado cerca de 400 mil reais, valor estimado que seria necessário para os saques durante o feriado. Música Música